Galera, olha isso aqui. Mostra aí Raquel. Olha o tanto de vaca aí, destruindo a passagem. Buzina. E as vaquinhas. Olha aquela ali que gorda ali, branquinha. Aquela ali dá um churrasco bom. Vai devagar, meu amor. Vaquinhas, vaquinhas. Vocês viram que sufoco aí no meio das vacas? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou eu hoje aqui para mostrar para vocês, depois de alguns dias que esse episódio aconteceu, o resultado das aquisições, das últimas aquisições e desse dia que eu fiz esse rolê. Beleza, gente? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu consegui pegar. Todos os itens aqui vão estar para negócio. Então se você se interessa em crescer sua coleção, em adquirir itens legais aí para poder estar deixando a sua coleção mais bonita, tá? Acompanhe o canal aí, se inscreve. Na descrição desse vídeo sempre fica o WhatsApp e o Instagram para vocês entrarem em contato, beleza, gente? Então bora ver aí no detalhe o que eu peguei. Música Então eu vou começar aqui com os itens que já estão fora da caixa, tá? Esse aqui eu peguei com o meu amigo Leandro, já é a terceira vez que a gente faz negócio. Muito gente boa ele, os produtinhos dele. Como ele é colecionador, né? Ele é bem zeloso. Então é tudo muito bonitinho e conservado. Esse daqui, ele parece que nunca foi aberto. Olha o selinho aqui, ó. Tá? Ele é travado, tá, gente? Ele é travado. Tá muito bonito. Essas edições de cores especiais, né? Diferente da padrão. Gosto demais, gente. Então, ele veio com um controlezinho original. Outro original, mas esse daqui não é da versão dele, tá? É o padrão preto. E a fonte, fonte original, hein? Geralmente as fontes de Xbox são paralelas aí, que é um item que costuma queimar muito fácil. Esse aqui, ó, é um PS3 Super... Desculpa, Slim. PS3 Slim, ele é japonês, tá? Então a única diferença dele é que na hora de você confirmar as coisas não é com o botão X. É com o botão bolinha, tá? Dizem que o japonês é melhor porque a solda do Japão tem uma tonalidade lá... Tem uma quantidade maior de um elemento lá e que é mais... Que é melhor, né? Dizem. Não sei se é verdade, tá, gente? Mas tá aí, ó. PS3 japonês. Esse aqui foi de um rapaz que entrou em contato comigo me oferecendo um lote, ó. Um dos inscritos aí do canal. Então ele me passou o Kinect e mais esses jogos aqui, ó. Então tem jogos de ONI, PS4, Wii U. Ó, tem um aqui de PC, ó. The Lords of the Ring. Beleza? Tem de Play 2. De Play 3. Tem esses daqui, tá? Que veio aí no lote. Aqui, gente. Vamos lá. Aqui é outro rapaz que me passou também um lote, tá? Um dos inscritos do canal aí, ó. Então ele me passou três Nintendo 64. Vou dar um foco aqui, ó. Três Nintendo 64. Dois somente a cabeça. E um completo, tá? Vieram esses jogos aqui, ó. Mario Kart 64. Banjo Kazooie. 007. Star Fox. Perfect Dark. F0X. Muito bom, hein? E Mario 64, né? Não pode faltar. Ah, tem mais um aqui, ó. Zelda Ocarina of Time. A gente fala Zelda Alcalina. Bom, esses foram os jogos. Ó, aqui é o controlezinho do que veio completo, ó. Controle muito bom em estado, né? Pra quem tem 64 aí sabe que o defeito de fábrica crônico, esse analógico que é muito frágil, infelizmente. Esse aqui tá 100%, ó. Não tem folga e está durinho. Show de bola. Beleza? Próximo item aqui, ó. É um Sega Saturno. Ó. Sega Saturno aí do botão redondo. Eu gosto de pegar Sega Saturno dos consoles retro. É o console, assim, que menos dá defeito de leitura. É o Sega Saturno. É o meu preferido aí de tá pegando. Sempre. Esse Sega Saturno aqui, ele está destravado de região. Porque, ó. Estou vendo aqui uma chavinha. Ó. Deixa eu dar um foco aqui. Tá meio ruim a filmagem hoje. Ó. Essa chavinha aqui, geralmente é pra você destravar de região, tá? Em um lado é japonês e o outro lado é americano. Que o Saturno, ele tem trava de região, tá? Então esse daqui, ó. Como ele ali é Tectoy. Ele originalmente, ele só lê jogos americanos, tá? Então ali essa chavinha pra você ler jogos japoneses também. Que o Saturno tem muito jogo japonês aí. A grande maioria que a gente vê no mercado, jogos originais são japoneses, né? Ó. Ele acompanha aqui um controle original. Só que esse original não é da versão dele, tá? Original. Um joguinho original, ó. Que legal. Joguinho original na capinha paralela. Aí veio também nesse kit, ó. Um Nintendo Wii. A gente tá cheio de Nintendo Wii agora, ó. Um controlezinho original, né? O Remote mais o Nunchuck. E ele é retrocompatível com GameCube. Ó. Tem todas as tampinhas. Que legal, hein? Show de bola esse Wii. Próximo aqui, ó. Veio do meu colega Giliard. Lá de Santa Isabel. Gente boa pra caramba ele, viu gente? Já é a segunda vez que a gente faz negócio. Aí ele me passou esse Castlevania. Do PSP. Olha que capa bonita, maravilhosa, né? Esse Final Fantasy. E mais alguns jogos que, na verdade, eu já passei na live, tá? Toda live que a gente faz aqui é quinta-feira de vendas de itens. Então já foi vendido. E aqui, ó. É um kitzinho do Mario Kart. Aí acompanha o volante. Mais o jogo. Olha que legal, ó. Ele me passou esse Wii na caixa. Esse Wii na caixa aqui. E aqui também foi uma outra aquisição que eu fiz, tá? Esse Super Nintendo na caixa. Eu vou mostrar pra vocês ele aberto. Então aqui está a caixa do Super Nintendo. Eu considero ela em bom estado. Considerando aí que é um item antigo, né? Beleza? Caixa. Isopor. Tem manual aqui embaixo aqui também, tá? Esse aqui é o console, ó. O console tem algum amareladinho. E uma batidinha aqui. É aquele negócio que eu sempre falo, né? Super Nintendo que não tem amarelado ou não tem quebrado ou trincado. Não tem história pra contar, né, gente? Fonte original, controle original e cabo AV paralelo. Tá completinho. Sem o jogo. Beleza? Esse é o Super Nintendo. Agora esse aqui é o Nintendo Wii que estava na caixa. Vou mostrar aqui, ó. Tem bastante coisa, ó. Tem o Nunchuck. Tem os cabos, tá? Manuais. A base vertical. Aqui o Wii Remote. Aqui o console retrocompatível com Gamecube, ó. Show de bola com todas as tampinhas aqui de acabamento. E fonte original. E aqui, gente, pra finalizar o vídeo, é o PS4, ó. Esse PS4 aqui, ele é de 500GB, tá? Tá com o serial batendo. Tá aqui, ó. Com tudo. As divisórias. Plastiquinhos. Manual. Vai com o jogo. Acompanha dois controles, tá? Tem esse controle aqui adicional que vai com ele. Mais esse controlezinho aqui. Tem também uma mochilinha. Não sei onde... Ah, tá ali, ó. Ó. Tem aqui os cabos. E vai aqui uma mochilinha também, ó. Mochilinha de brinde aí, tá? Beleza? Esse PS4 também funcionando perfeitamente. Deixa eu tirar ele aqui dessa manta pra vocês verem como ele está. E está aí o PS4 fora da manta, tá? Ó. Tudo certinho. E tem uma coisa que o PS4 é frágil. São esses botõezinhos que ficam aí embaixo. É legal pra caramba, mas é fácil de sumir, né? Aqui já não tem nenhum, ó. Um pequeno detalhe aí do console. Tá? Isso tá aí, ó. E tudo funcionando certinho, beleza? Esse foi o resultado das aquisições dessa semana. Se você tem interesse em pegar qualquer coisa aqui, já sabe, né? O WhatsApp e o Instagram estão aí na descrição. É só entrar em contato que a gente tenta fazer o melhor negócio, beleza? Pensou em crescer a coleção? O WhatsApp e o Instagram na descrição, beleza, gente? Espero vocês aí nas lives de quinta-feira, 8h30 da noite. Tá jóia? Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço e bom fim de semana. Tchau.